A gente tem divulgado aqui com frequência muitas situações de destempero das pessoas irritadíssimas no trânsito, extravasam toda a raiva, a angústia delas nas ruas e aí a gente registra briga, desrespeito, a falta de paciência que tem feito o trânsito ficar ainda mais violento. Casos de bate-boca e até agressão tem virado rotina nas ruas de cidades goianas. Confira. Carro por todos os lados, motos, ônibus, bicicleta e até para a mecânica. Sinal fechado, aberto, assim as vias se transformam em um verdadeiro vai e vem de veículos. Só que neste vai e vem muitos motoristas andam com os nervos à flor da pele. E a cada dia que passa o trânsito tem sido marcado por conflitos e brigas. Muitas pessoas estão tendo atitudes no trânsito que jamais teriam em outro espaço. Essa é a causa de brigas, discussões e até mesmo acidentes. Em Anápolis, uma batida entre o motociclista entregador e o motorista de um carro de passeio acabou em confusão. Após a batida, o motorista do veículo entrou em luta corporal com o motociclista e a passageira que também estava no veículo entrou na confusão. A mulher chegou a morder o braço do motociclista. Todos foram levados para a delegacia. Agressividade sem fim. Na semana passada, a discussão entre dois motoristas aconteceu no meio da rua 1122, no setor marista em Goiânia, após uma pequena batida de trânsito. A discussão piora quando um dos motoristas chuta um dos carros. As ofensas, principalmente por parte do motorista de camisa branca, continuam. E os dois vão para as vias de fato. E a confusão termina da pior forma. O Ricardo Lacerda trabalha há 16 anos como taxista nesse trânsito louco. O trânsito de Goiânia está complicado? A intolerância dos motoristas? A intolerância e a sinalização também, entendeu? Isso tudo fluir também para poder a pessoa ficar mais agitada no trânsito, entendeu? Tem muita gente nervosa. Muita gente nervosa. Um outro fato que chamou a atenção foi o acidente em que o motorista de um ônibus lotado de passageiros bateu o veículo em uma árvore depois de perder o controle da direção. Segundo os passageiros e testemunhas, o motorista tinha perdido a cabeça com o motociclista e repetiu por mais de uma vez que iria matar o motociclista. Várias pessoas ficaram feridas. O caso foi parar na delegacia. Testemunhas já foram ouvidas e o motorista do ônibus deve ser ouvido ainda essa semana. A advogada do motorista entrou em contato com a delegacia dizendo que vai apresentá-lo ainda essa semana. Nós já ouvimos várias testemunhas, várias pessoas que encontravam-se no interior do ônibus. E também vamos solicitar a reprodução simulada do acidente. E também vamos solicitar a reprodução simulada do ônibus.